Amelinha, Amelinha, o que que deu em você, hein? Oh, meu Deus, sabia que ia vir tomar satisfações por causa do Beraldo. Quem é que você pensa que é pra mandar o Beraldo embora? A dona de todas essas terras. Se você não entendeu isso ainda, papai, tanto faz. Eu vou continuar mandando sim, o senhor vai ter que ficar com rabinha e três pernas. Ora, sua moleca, me respeite! Quem é você pra falar de respeito comigo, hein, papai? Passou a vida inteira prevaricando com umas e outras. Aí arrumou até filhas como a Clara. Agora resolveu se arrepender, né? Aí faz declarações de amor pra filha bastarda. Resolve defender os direitos dos poceiros. Se acha no direito de cancelar a minha obra da hidrelétrica. Isso é ótimo, tudo isso pra quê? Isso é muito engraçado, né, papai? O que que a senhora tá querendo agora bancar o homem de bem? Eu acho ótimo. Enquanto isso, eu fico aqui, ó, dando um duro danado pra manter o expediente dos negócios. Tudo isso entre uma mamada e outra. Só pra evitar que o seu dilapide a nossa fortuna. Moleca, papai, você vem me chamar de moleca? Pode parar com isso, hein? O Beraldo vai embora sim. A peonada toda já sabe disso e que isso sirva de lição pra todos eles. Porque quem manda aqui agora, papai, sou eu. E não um velho gaga como você. Você nunca mais vai bater em mim, eu juro. Desculpe, me desculpe, minha filha. Eu não podia ter feito isso. Mas você me chamou de velho gaga. Eu perdi a cabeça. Me perdoe. Me perdoe, minha filha. Isso foi uma idiotice do seu pai. Eu não tenho mais pai. Não, por favor. Eu te odeio. Não, não fala assim. Eu te amo ainda. E eu quero só o seu bem, minha filha. Cala a boca, seu velho miserável. Cala a boca. Não deixa eu falar, minha filha. Sai daqui. Desapareça daqui antes que eu te expulsa daqui a força. O quê? É isso mesmo que você ouviu. Eu não vou mais ficar sobre o mesmo teto que você. Você quer me expulsar da minha própria casa? Tô. Tá expulso. Vai, vai embora. De hoje em diante eu não tenho mais pai. E nunca mais me chame de minha filha. Tá ouvindo bem? Nunca mais. Da minha casa, minha filha. Ninguém me bota pra correr. Isso é o que nós vamos ver. Isso que a gente tá fazendo é muito errado. É muito errado. Eu gosto tanto da Pathy. A Pathy é muito minha amiga. Eu não quero saber da Pathy. Ela não quis saber de mim. Te quero, Alô. Te quero inteirinha, todinha. Só pra mim. Só pra você? Só pra mim. Oi, Matheus. A tua mãe tava... O cara é essa, Dona Lígia? Tá espantado com alguma coisa? Matheus, aquele não é o baú, meu gênero, casado com a minha filha? Uai, parece que é, não é? Parece. É que não dá pra ver direito porque a tal Lolô fica muito grudada no rapaz. A Lolô, Matheus, que se diz tão amiga da minha filha. É que isso é uma coisa boa, né, Dona Lígia? Não distrair esse ponto com uma amiga e com uma inimiga dela. Agora não se preocupa não que o Império é um baio de família, sabe? Se o negócio esquentar demais por ali, eu tasco logo um balde de água fria pra separar esses gatos caudados. Ah, tá certo. Agora a minha filha vai saber disso, viu? O baú que tinha que também saber umas coisinhas sobre essa Lolô, viu? Que o burrito da garota, eu vou te mostrar. Ah, coitadinha da minha filha. Acredita que essa aí é uma grande amiga dela. Ah! O baú e a Lolô, mãe, se beijando. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo e pelas tuas costas, né, minha filha? Ai, mãe, mãe, como eu fui ingênua, mãe. Como eu fui idiota, como eu fui imbecil, mãe. Eu caí direitinho na conversa da Lolô. Ela criou o bom pra ela, mãe, me enrolou direitinho. Eu detesto fazer o papel de fofoqueira, de ter que te contar essa história. Mas é me sentir na obrigação, né, filha? Não, mãe, não, não, isso não vai ficar assim. Eu vou me vingar. Eu vou quebrar aquela carinha de anjo da Lolô, mãe. Eu vou tirar cada dente daquela boca. Perfeito, perfeito, claro. Tá certa? E você acha que com isso você vai conseguir trazer seu marido de volta, Pathy? Não vai, né, mãe? Não. Ai, capaz daquele cretino me achar uma bruxa e ele ficar morrendo de pena daquela piranhazinha. Bom, minha filha, é uma pergunta, então tem que ser feita. E você tem que fazer essa pergunta pra você mesma. Você tem certeza que você quer o seu marido de volta. Eu quero, mãe. Eu devia esquecer o baú, eu devia arriscar ele da minha vida. Mas eu amo aquele desgraçado, eu quero ele de volta assim, mãe. O que eu faço? Minha filha, então você tem que lutar pra ter o seu marido de volta. Patrícia, mas não é com força bruta que você vai conseguir isso. É com inteligência, é com carinho, com amor. Ai, mãe, será que eu tenho chance? Não, 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 não.